Opa aí, meu irmão Meu pouquinho, olha Tá mamando na chorra agora, meu irmão Olha, olha Tá mamando a chorra Tá mamando a chorra Deixa, Totó, deixa Eu vou passar pra Bia e o vídeo Bota-me o Biscuioso, eu quero ver Faz carinho, boy Opa aí, tirando as pulgas, doido Ô Bia, opa aí, meu Não sei, não Lá para o Biscuioso Bio, ô Binho O nome da cachorra é Nisse E o nome do porco é Dom Não, a cachorra pode mudar, Totó É Totó, achou o nome de Totó e o nome do porco é Dom E ela tá nem aí, ela Tá saindo oito Por isso que o Bistar com a energia da porra Não tá mamando só na mamadeira não Tá mamando até na cachorra agora Bota a mamadeira, amor, pra ver se ele vai pegar Pega a mamadeira, pra ver se ele vai deixar o peito pra pegar a mamadeira Esse é onde tiver o peito, eu assim, ó Ele tá lá Olha, já vai atrás de tu agora, Nisse Falando a mamadeira, ó Vem, vem Tá mamando, mama aí, filho de rapariga Vai mamando pra ficar fofinho Pra ficar fofinho Quem quer mais não? Vem Dom, vem Vem, vem Vem Dom, vem Olha, vou dar pro atrás dele É mais, ele agora vai dormir Isso não velho Já mamou, já, pô. Já se alimentou. Vem, Dom. Vem. Chama ele, chama ele. Vem, Dom. Já vai ir lá. Ele já vai se embora dormir. Cadê a caminha dele? Olha. Vem, Dom.